Olá pessoal, sou o Fernando, professor de História, aqui na cidade de Salinas, pela rede estadual de Minas Gerais. Bom, vamos dar sequência aos estudos a respeito da certificação para diretor escolar, ok? Nós conhecemos os indicadores, suas respectivas dimensões, a gestão pedagógica, administrativa financeira, a gestão de pessoas, dentro do plano de desenvolvimento, observamos compromissos gerais assumidos e depois observamos algumas competências técnicas da dimensão pedagógica, ok? Agora, vamos observar a dimensão administrativa financeira, ok? Quais são os compromissos que o diretor deve assumir nessa dimensão, ok? A primeira, prestar conta das ações realizadas durante o período em que exercer a direção da escola e a presidência da caixa escolar, observando as legislações e normas que regulamentam a execução administrativa e financeira da escola. Então, a primeira coisa é prestar contas, ok? O segundo compromisso, realizar o preenchimento das informações obrigatórias das fichas cadastrais de todos os estudantes da unidade escolar no CIMAD, revisando constantemente o endereço residencial e a necessidade de provimento de transporte escolar para cada estudante, sinalizando o modal utilizado. Ok, pessoal? Então, tem essa obrigação, realizar e preencher, ok? Acompanhar constantemente o consumo eficiente dos recursos de energia elétrica, água, telefonia e demais insumos utilizados na unidade escolar. Ele também deve garantir a boa gestão da alimentação escolar no que diz respeito à aquisição, a conservação de gêneros alimentícios e aplicação das orientações da secretaria. Deve também comunicar à superintendência regional a necessidade de intervenção na rede física da escola e realizar, quando autorizado pela CRE, serviços de manutenção da infraestrutura para garantir boas condições dos espaços escolares. Olha a responsabilidade aí do diretor. Ele deve zelar pela manutenção dos bens patrimoniais do prédio imobiliário escolar, prezando pela preservação e recuperação quando necessário. Ele deve também assegurar a regularidade do funcionamento da caixa escolar, responsabilizando-me por todos os atos praticados na gestão financeira da escola. Então, todos os atos praticados na gestão financeira da escola. Manter regular a situação fiscal da caixa escolar na receita federal, estadual e municipal. Fornecer com fide de dignidade os dados solicitados pela secretaria em meios físicos e nos sistemas, observando os prazos estabelecidos. Pessoal, isso aqui dá muita dor de cabeça, hein? É um compromisso bastante complexo, né pessoal? Então, vamos observar agora quais são as competências técnicas para exercer o cargo de diretor, observando a dimensão administrativa financeira. Em relação ao indicador habilitação da caixa escolar, as competências devem ser organizar e apresentar a CRE até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente a documentação atualizada para a habilitação da caixa escolar. Gerenciar recursos financeiros necessários à manutenção e conservação da unidade escolar e a realização de projetos e atividades educacionais. Realizar planejamento físico, desculpa, planejamento financeiro para a execução dos recursos disponíveis. Tudo isso dentro da habilitação da caixa escolar, pessoal. Dentro dos status da caixa escolar, as competências são 4. Fornecer com fide de dignidade os dados relativos à caixa escolar solicitados pela CRE em meios físicos e nos sistemas observando os prazos estabelecidos. 5. Prestar-se contas das ações realizadas durante o período de exercício da direção da escola e da presidência da caixa escolar, observando as realizações e normas que regulamentam a execução administrativa e financeira da escola. Deve também, dentro ainda dos status do caixa escolar, assegurar a regularidade do funcionamento da caixa escolar, responsabilizando-se por todos os atos praticados na gestão administrativa financeira da escola. Observem, responsabilizando-se por todos os atos praticados. Ok? Então, dentro da gestão administrativa financeira. Olha, uma responsabilidade bastante grande, pessoal. Asegurar a regularidade da situação fiscal da caixa escolar nas receitas federal, estadual e municipal. Transmitir tempestivamente todas as declarações que se fazem necessárias para a manutenção da caixa escolar em situação regular. Pessoal, o próximo indicador, saldos de contas bancárias. Qual é a competência? Apresentar os saldos financeiros existentes em contas bancárias de movimentação de recursos públicos destinados a projetos e atividades educacionais, apurados no último dia de cada mês do exercício financeiro. Ficar atento aí, pessoal. Próximo indicador, regularização de patrimônio móvel. Quais são as competências? Comunicar à CRE a necessidade de intervenção na rede física da escola e realizar quando autorizado pela CRE. Serviço de manutenção da infraestrutura para garantir boas condições dos espaços escolares. Ele deve também zelar pela manutenção dos bens patrimoniais, do prédio e do imobiliário escolar, prezando continuamente pela preservação e, quando necessário, atuando pela recuperação do patrimônio. Por último, a aquisição de produtos da agricultura familiar. A competência é garantir a boa gestão da alimentação escolar no que diz respeito à aquisição, à conservação de gêneros, alimentícios e à aplicação das orientações da CRE quanto à merenda escolar. Bom, então, essas são as competências técnicas relacionadas à administração financeira, pessoal. Ok? No próximo vídeo, vamos ver a dimensão da gestão de pessoas, ok? Fico por aqui, um abraço, até a próxima, ok?